Isso é grafito, pai A novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Que você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o inteligente, o solinho da fuleira, gente Desce novinha, vai até o chão, vai! Som, 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 som E a novinha vai no chão Som, 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 som E a novinha vai no chão Som, 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 som E a novinha vai no chão Som, 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 som A novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Que você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o inteligente, o solinho da fuleira, gente Vai! Desce! Ah! E a novinha vai no chão 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 Nossa, o sorrinho de escalado, vai! A novinha tá trazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Batendo o pumbum no chão E você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Delícia Com o solinho da fuleiragem Vai! Isso, pai! E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão A novinha tá trazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Batendo o pumbum no chão E você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Delícia E a console e a fuleiragem vai Vai no chão E a novinha 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 vai no chão Isso vai E a novinha vai no chão E a alfinha vai no chão E a alfinha vai no chão Isso vai, vai gostinho delícia Isso é grafite, hein? Stop de cacá delícia E a alfinha vai no chão